O Tribunal completa-se 128 anos no momento em que as pessoas procuram se formar por meios diferentes daqueles tradicionais. Ninguém espera mais o jornal no papel do dia seguinte. Hoje as pessoas querem ter acesso pelas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. E o Tribunal entrou nesse caminho. Eu já segui o Tribunal de Justiça no YouTube e agora com eles no Instagram, no Facebook. Fica mais fácil o contato para a gente poder acompanhar as matérias e notícias. E eu vejo que isso deixou a Justiça mais próxima do cidadão. O Judiciário antes era temido e desconhecido. Hoje, a partir do instante em que o Judiciário se aproxima, abre as suas portas, as pessoas passam a compreender melhor o Judiciário. Isso talvez reflita até o Explique, porque a tendência é que anualmente praticamente um milhão de novos processos ingressam na Justiça catarinense. Conhece melhor a Justiça, conhece melhor os seus direitos e, por isso, acaba batendo mais as portas da Justiça. O Tribunal, com certeza, vem evoluindo em vários aspectos, especialmente no que tange à acessibilidade, o respeito ao desenho universal. Então, nós estamos caminhando no sentido de garantir isso para todos. Com certeza, quem ganha com isso são os servidores e também os cidadãos do Estado de Santa Catarina. Olho para o passado, vejo que o Tribunal construiu uma história muito bonita e de respeitabilidade, mas os desafios são grandes, principalmente os desafios da tecnologia. Nós já temos países com juízes robôs. Nós já temos hoje algoritmos capazes de prever como os juízes vão decidir. Eu penso que nós teremos grandes modificações na forma de prestar Justiça e, sem dúvida alguma, o Tribunal do Futuro vai ser bem diferente, vai ser muito tecnológico, vai ser muito moderno e vai ser baseado em larga escala em inteligência artificial. Então, vamos lá.